Olá, colegas! Hoje é dia para celebrarmos os 35 anos do primeiro sindicato de servidores públicos criado após a Constituição Federal de 1988, o nosso Sinaite. Ao longo de todos esses anos, alcançamos muitas conquistas importantes para a carreira de auditoria fiscal do trabalho, desde passarmos a fiscalizar o recolhimento do FGTS, o reconhecimento de sermos carreira típica de Estado e também autoridades trabalhistas, a criação do novo protocolo de segurança para garantir a vida e a integridade física dos auditores, mais recentemente, a retomada do status e competências da pasta central de inspeção do trabalho, a nossa SIT, a nossa carreira com 900 vagas. O Sinaite sempre protagonizou a luta em defesa da carreira e dos trabalhadores, atuando em todas as esferas de governo, judiciário e legislativo. E foi com esse trabalho que alcançou o prestígio que hoje faz da entidade uma das mais respeitadas e ouvidas entre as representantes de servidores públicos. Nos orgulhamos do passado agradecendo aqueles que trabalharam para sermos o que hoje somos, uma carreira forte. Mas nosso trabalho diário busca manter o que conquistamos e também avançarmos a patamares que nos garantam melhores condições de trabalho e a valorização do nosso trabalho. A principal luta do Sinaite foi sempre no sentido de demonstrar, ao longo dessas décadas, a importância estratégica da inspeção do trabalho para a sociedade brasileira. A defesa dos auditores fiscais do trabalho em primeiro lugar, mas o Sinaite também é a voz dos vulneráveis, dos trabalhadores explorados, que são o lado frágil da relação de trabalho. Nesses 35 anos, a história foi construída e a carreira como está hoje é a prova que a luta valeu a pena e que ainda temos muito a alcançar. Para isso, precisamos do apoio de todos. Um grande abraço!